CODE Comunicar Design Exa de Caudas da Rainha Rita Matos, designer portuguesa nascida em Lisboa, licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, faz parte do Estúdio Silva e Designers desde 2014. Em paralelo, tem também vindo a trabalhar como freelancer com amigos e com clientes dentro das áreas da música, arquitetura, arte, cinema, políticas e áreas de investigação. Obrigado, boa conferência! Eu sou a Rita, como puderam ver pela apresentação. Sou uma designer portuguesa, nasci em Lisboa, mas na verdade tenho vivido na área suburbana de Lisboa, ou seja, não no centro de Lisboa, sempre cresci e vivi lá. Como podem ver, não sou muito mais velha do que muitos de vocês que há aqui. Isto é mais ou menos como a vista da minha casa parece, não é muito glamourosa, como podem reparar. Se bem dizer que é de Lisboa é mais glamouroso. Eu nunca soube muito bem o que era design, nunca foi algo que eu tivesse contacto nem na minha rede, nem na minha família. A única coisa que eu sabia é que eu gostava de escrever e desenhar, pintar às vezes, não sei, tive uma fase também em que gostava de tocar instrumentos. Sempre soube que só gostava de fazer coisas ligadas mais ou menos às artes e no secundário tive essa educação nas artes. E depois sabia que não podia sair de Lisboa, ou que ia ser uma dificuldade acrescida, não podia sair do país, não tinha essa possibilidade também. E pareceu-me que das possibilidades que eu tinha que ir para uma faculdade pública também, nunca pensei em ir numa faculdade privada, porque realmente não tinha possibilidades para isso. E então sobrava-me a Faculdade de Belas Artes, e as caldas na realidade foram a minha segunda opção, mas acabei por entrar nas Belas Artes. E escolhi design comunicação porque eu sabia que gostava de desenhar e escrever, mas não sabia o que é que queria fazer, mas também não sabia que não queria fazer só escultura, nem só pintura, nem só desenho, nem só uma coisa que fosse só aquilo. E então achei que pela descrição se faziam mais coisas em design comunicação e a verdade é que se faziam muito mais coisas em design comunicação do que só desenhar e escrever. Acabei por gostar e aprendi a gostar desta profissão e segui isso. Na faculdade também, nas Belas Artes, especificamente aprendi a ser conceptual, como podem reparar. Este foi o cartaz da exposição de finalistas que eu fiz, foi a última coisa que eu fiz antes de sair da faculdade. Foi um dos mentes altos da minha carreira porque alguém fez um meme com o nosso cartaz e publicou na escola. Portanto, acho que foi um dos mentes altos. E basicamente vou dividir esta conferência entre aquilo que tem sido o meu percurso até agora, que tem sido parte 1, o meu trabalho em estúdio, parte 2, o meu trabalho como freelancer, o meu trabalho pessoal. E nesta primeira parte venho-vos falar da minha experiência a trabalhar no estúdio Silva Designers, é um estúdio de design comunicação em Lisboa e basicamente estou lá desde 2014, pouco depois de ter saído da faculdade. Três meses, sensivelmente, depois consegui um estágio e fiquei lá desde então. E a verdade é que me despedi este mês, portanto esta é a minha última semana. Vamos falar disso depois mais à frente. E pronto. Isto somos nós. A nossa equipa tem mais ou menos 10 designers com alguns freelancers a mais. E pronto. Basicamente o que é que eu aprendi em 4 anos e 4 meses de trabalho, não é? Porque na verdade não estou assim tão distante de vocês, não estou a trabalhar, não sou a pessoa que já trabalhou há 20 ou 30 anos e tem imensos trabalhos, imensas experiências para vos contar. Também não sou a pessoa que fez o projeto da sua vida ainda e que vai falar sobre isso. Sou uma pessoa que saí há muito pouco tempo do sítio onde vocês estão e pronto, venho um bocado contar como é que foi essa minha transição e como é que tem sido até agora essa transição. E eu acho que tem sido um bocado isto, na verdade. Cada vez mais difícil. E a primeira lição que eu tirei, e eu vou-vos trazer alguns trabalhos em que eu realmente... Foram os trabalhos que talvez me mais marcaram, não pelo trabalho se calhar em si, mas por aquilo que eu tirei do trabalho, por aquilo que eu aprendi com ele. E a primeira lição que eu aprendi é que copiar não era assim tão fácil. O meu primeiro trabalho na Silva Designers foi o jornal Homeland, que foi a representação de Portugal na Bienal de Veneza em 2013, acho eu, ou whatever, 2014. Não, 2014. E a ideia, pelo menos toda a gente achava que isto ia ser um trabalho fácil e por século era uma estagiária, porque basicamente era copiar um jornal diário ou um jornal anormal e fazer um jornal de arquitetura com isso. Basicamente nesse, não sei se vocês conhecem, mas a Bienal de Veneza tem pavilhões de arquitetura em que grande parte dos países faz sempre uma instalação no próprio pavilhão. E nesse ano os portugueses queriam fazer apenas um jornal e queriam que a representação de Portugal fosse a massa crítica da arquitetura e não propriamente um pavilhão ou uma escultura ou uma instalação. E pronto, em princípio era uma coisa muito fácil de fazer. Eu só tinha que pegar nos conteúdos que me enviassem e fazer, copiar um jornal. Na altura eu lembro-me que era o Express, que era a nossa base, até pelo formato. E a verdade é que não foi nada fácil, até porque eu nunca tinha feito um jornal. Eu não sabia que o jornal tinha vários tipos de títulos, que um jornal tinha vários tipos de secções, que um jornal tinha vários tipos de conteúdo. Eu não fazia ideia. Pronto. Não desistiram isto ainda na Zana Editorial. E a verdade é que tudo correu mal neste trabalho. Tudo o que poderia acontecer mal, aconteceu. É engraçado, depois no resultado final nunca se nota isso, não é? Mas foi mesmo isso. Eu pensava que ia ser fácil, mas de repente pediam-me para copiar uma coisa e eu não conseguia perceber a coisa em termos de conteúdo, em termos da forma como ela comunicava. Eu só estava a tentar copiar algo gráfico sem ter noção daquilo que estava a tentar copiar. E pronto, isto foi das primeiras lições que eu tirei, é que quando se copia algo, tens de perceber porque é que aquilo funciona, tens de perceber porque é que aquele conteúdo está feito daquela forma e algo tão simples como copiar é mesmo muito difícil. E pronto, tudo correu mal, mas eu ouço a fame, acho eu, pronto, tenho que ficar de lá. E acho que mais pela questão também da persistência, ou da minha persistência de tentar perceber a coisa. E a segunda lição que eu aprendi muito importante é que o contexto é basicamente a resposta a qualquer problema que vocês têm durante o processo. Quando alguma coisa durante o processo não está a resultar é porque vocês não estão a pensar no contexto em que estão a trazer o vosso trabalho. Às vezes vocês fazem uma coisa incrível, vocês acham que está incrível e o cliente diz Ah, não, isto não resulta, isto não comunica nada do que nós estamos a falar. E grande parte é porque nós não estamos a ignorar completamente o contexto em que estamos a colocar algo. E eu aprendi isso com o meu primeiro trabalho em que me deixaram fazer o que eu queria, tecnicamente. Na Silva das Áneas nós trabalhamos um bocado, é um género de freelance dentro de um estúdio, porque acabamos por ser muito autónomos no nosso trabalho e conseguimos trazer a nossa linguagem, as nossas referências para o trabalho. Só que uma coisa que não te dizem é que mesmo que tu tenhas imensas referências e mesmo que estás da faculdade cheia de ideias, estás de coisas novas, viste imensa coisa, experimentaste imensa coisa, mas não te ensinam a perceber como é que tu aplicas isso a um contexto real ou como é que tu depois percebes até que ponto é que podes puxar ou não pelo trabalho. A não ser que estejas a fazer isso sozinho, é muito difícil, principalmente quando tens que responder a uma ideia daquilo que as pessoas vão buscar àquele sítio específico onde estás a trabalhar. E isso tem sido a minha maior dificuldade, ou pelo menos foi a minha maior dificuldade no início. Eu lembro-me que basicamente isto é um fórum de Higiene de Almeida, que é um centro de arte contemporânea em Évora. Évora é uma cidade, mas é uma cidade rural, no Alentejo. É um meio um bocado rural, mas basicamente eles tinham uma nova curadora e a curadora criou uma nova linguagem para o museu. E ela vinha com as mesmas referências que eu tenho, dos museus de Londres, dos museus de Amsterdão, dos museus de Berlim, e de repente ela disse que era uma coisa nova, uma coisa contemporânea, uma coisa... E na altura pareceu-me perfeito, ok? E ainda por cima deixavam-me fazer aquilo que eu queria. E eu fui buscar um bocado as minhas referências que tinha na altura, se calhar um bocado mais à escola holandesa, uma coisa mais depurada, uma coisa mais também a brincar com a coisa, muito tipográfica. Isso é uma das constantes do meu trabalho, a questão da tipografia e da palavra e da forma como isso assume um papel importante, mesmo em termos gráficos. Eu achei que estava fixe e mandei e tive um feedback um bocado mau, não é? Basicamente, foi isso que ela me disse. Ou seja, para elas, quando olhavam para estas cores e para este tipo de linguagem super depurado, elas lembravam-se dos folhetos que viam em Évora, que eram impressos com estas cores, que eram impressos com estes tipos de letras um bocado mais retro, não é? E para elas aquilo parecia de coisas que elas ainda viam lá, mas que eram velhas, que não eram coisas que eram novas, não é? E de repente eu, se calhar, fiz uma coisa super parecida com coisas que eu vi em Bastardão e em Berlim, ou o que é que seja que estava a acontecer no resto da Europa. E, na verdade, também havia um objetivo de colocar o museu num panorama mais internacional, mas eu não pensei que estava a fazer isto para Évora, não é? E que, se calhar, há pessoas que ainda vão olhar para isto e que, se calhar, o loop, as trendes ou as modas fazem loops, não é? Loops no tempo. E, se calhar, em Évora ainda não havia aquele loop suficiente para que isto parecesse novo, de repente. E foi difícil para mim perceber isso ou lidar com isso, não é? Porque, de repente, quase como se não tivesse feito o trabalho de casa, não é? Apesar de eu achar que o trabalho estava interessante, graficamente ou mesmo em termos de ideia. E pronto, isto foi uma das segundas lições que eu aprendi, é que realmente é preciso perceber o contexto para que se está a fazer. E acabámos por fazer uma linguagem um bocadinho muito mais depurada, ainda mais do que eu estava a fazer. Iluminámos a fonte, que era, se calhar, dava um bocado mais aquele ar retro, a fonte condensada. E fizemos uma coisa mais depurada e um bocadinho mais... Também com umas cores um bocado mais modernas, nesse sentido, mais ácidas também. E pronto, durante dois ou três anos fiz a linguagem do Foro Ageno de Almeida. Fazia desde pósters, aos filhetes das exposições, aos textos de parede, até bilhetes fixos, vouchers... Tudo o que era linguagem que anunciava as coisas que estavam acontecendo no museu, a fixe. E pronto, acabei por gostar imenso do resultado final da mesma, mas realmente foi um processo um bocado difícil de assimilar e de perceber porque é que eu, de repente, tinha feito uma coisa fixe e ela não estava a funcionar. E pronto, isto é a fachada. Como podem ver, tem o edifício de Diana ao lado. Não sei se algum... O templo de Diana ao lado. Não sei se algumas vezes foram a Évora, mas é mesmo ao lado. E é isto. E a terceira coisa que eu aprendi é que, na verdade, tens de ter uma ideia. Tens de ter uma ideia sobre a coisa e sobre aquilo que estás a fazer. E para além de saber defender, também tens de ser intencional. Basicamente, tens de ser intencional. E o meu primeiro projeto editorial no Silva foi literalmente o redesign da Revista 21, que é uma revista mainstream feita pela Fundação José Santos, que é uma fundação que está associada ao Pingo Doce. Eles lançam os livros e, normalmente, os livros que nós vemos lá no Pingo Doce são feitos por eles. Coisa mais com jornalistas, ligada ao pensamento crítico, atualidade, etc. E nós fazíamos uma revista que era a Revista 21 e, às tantas, o Jorge pede-me para ser eu que fazia o redesign da revista. E, de repente, eu era daquela pessoa que estava sempre com revistas atrás, sempre com imensas ideias sobre editorial e sempre a discutir isto com ele. Acho que foi também por aí que acabei por receber este trabalho. E acabei por fazer um projeto gráfico que, basicamente, copiava todas as revistas que eu gostava, mas copiava um bocadinho de todas. que nem sequer só copiei uma e assumi que era aquela que eu ia fazer. Não, comecei a copiar coisas que eu gostava. Mas estou tendo uma grande ideia, na verdade. E, um dia antes da reunião, eu mostro isto ao Jorge e ele diz-me isto não é nada, não tenho uma ideia, só tenho aqui coisas que eu não percebo qual é a tua ideia editorial sobre este projeto. E eu também não sabia dizer isso. Eu também nunca tinha feito isto e não sabia como é que eu deveria fazê-lo. Se calhar devia ter só feito quatro ou cinco. Se calhar preocupei-me em desenhar a revista toda e soluções gráficas para toda a revista e não me preocupei em pensar naquilo que era a minha ideia gráfica para aquilo. E foi bastante difícil. Foi a primeira vez que eu saí a chorar do ateliê e nós fomos para uma reunião sem nada e pronto. E foi muito difícil, mas acabámos por chegar a uma... Acabámos por voltar a olhar para aquilo e tentar perceber como é que podíamos, de uma forma mais intencional, dar vida a esta revista, que ainda assim não era uma revista de arte, nem era uma revista de moda, como aquelas que eu gostava de ver. Ou seja, também não tinha nada a ver o contexto sem que esta revista ia ser vendida. Literalmente esta revista era vendida do Pingo Doce em tudo o que era quiosque. Tem que ser uma linguagem ainda assim que seja acessível. Acessível, não é? Não pode ser... Ou seja, eu estava a comparar um contexto completamente diferente, não é? E isso também é errado. E acabámos por fazer um projeto gráfico muito mais coerente nesse sentido. E pronto, isto foi uma das minhas outras lições, não é? Que é preciso realmente ter uma ideia e mesmo que se calhar se eu tivesse copiado uma das outras coisas mas se tivesse realmente convicto daquilo que estava a fazer ou se tivesse uma ideia muito mais concreta sobre aquilo provavelmente teria passado, não é mesmo? Ou então, não sei. E outra coisa que eu aprendi foi vai haver alterações até que aquilo vá para a gráfica e às vezes até aquilo já está a imprimir e está o cliente a ligar, mas podemos parar a impressão porque ainda falta aqui, porque acho que devíamos mudar isto. E isto é uma coisa que também não nos ensinam a lidar, não é? Como é que de repente tu tens uma ideia e de repente está tudo a correr bem e depois o cliente acorda de manhã e diz, olha, mas afinal quero outra coisa. Estive aqui a sonhar, a minha tia não gosta desta cor, não sei. E é muito difícil porque tu tens que estar... Acho que também há aqui outra questão que é a forma como nós às vezes não conseguimos eliminar o fator autor ou o fator ego no caso da equação do design, não é? E para mim, isso tem sido também uma... Sei lá, eu vim das belas artes, o pessoal ensinou-me que eu era autora, que eu era designer, é designer-autor, não é? Pronto, tu fazes tudo, tu decides tudo, tu tens que lidar com tudo e ninguém te... Acho que a ideia de que... é sempre um processo colaborativo sempre que estás a trabalhar com alguém, não é? É sempre um processo de que... Aquele não é o teu trabalho, aquele é o projeto de alguém, não é o teu projeto. E a última coisa... E na verdade tu és responsável por, com aquilo que tu sabes, conseguir aconselhar aquela pessoa porque ela literalmente está a te apagar para que tu aconselhes da melhor forma possível que tu consigas saber. Mas no final é o projeto delas e nós muitas vezes esquecemos disso e esquecemos como é que devemos lidar com o facto de... Às vezes aquilo não vai sair como nós queremos, mas eu pelo menos acredito que o melhor resultado é o resultado que resulta para aquilo, é o resultado que fica no fim, porque na verdade tu não ias conseguir fazer melhor porque estás a trabalhar com aquela pessoa. Se querias fazer uma coisa diferente provavelmente terias de trabalhar com outra pessoa que te percebesse melhor ou que... Mas pronto, isto também é uma coisa que eu só tenho vindo a pensar ultimamente, Provavelmente algo que eu sabia, que estava super lúcida sobre isto. E pronto, isto foi um exemplo do jornal Fundação. é um jornal que eu faço com a Fundação EDP, por isso é que se chama a Fundação. E é um jornal que desde que saiu mais ou menos quando foi construído o MAD, que é o novo Museu de Arte e Tecnologia e Arquitetura de Lisboa. Não sei se vocês conhecem. E eu fiz o projeto gráfico de raiz, sendo que logo desde o início eu decidi... Isto é uma coisa que acontece muitas vezes, é que tu defines um projeto gráfico. Ah, ok, esta cava vai ter sempre uma foto, sempre um título, sempre entradas e depois de repente na segunda edição o que interessa é que o MAD vai abrir. Portanto, a única coisa que temos que pôr na capa é que o MAD está lá. E de repente já tudo falhou no teu projeto gráfico. Mas ainda assim isto é um trabalho interessante porque é dos únicos trabalhos que eu ainda me sento com as pessoas que vão ou que nós ainda nos sentamos com as pessoas que querem fazer a revista e nós ainda pensamos com elas que forma é que o jornal vai tomar. E pronto, é um trabalho muito interessante mas tem esta particularidade que o conteúdo está sempre a ser adaptado àquilo que é importante naquele momento e não propriamente sobre uma ideia que nós definimos de início. Ou seja, foi um bocado irrelevante dizer definir uma ideia de início porque depois acaba tudo por mudar ou tudo por ser diferente. E pronto, como tivemos este devaneio na capa, na segunda capa, eu pensei que poderia fazer devaneios no resto das capas também. E pronto, isto são alguns spreads. Isto é um jornal essencialmente de programação, na verdade. Acaba por dizer, ter entrevistas com os autores que vão ter exposições no mato ou na fundação. Fala um bocado sobre a atuação da fundação também como mecenas em outros sítios do país. Eles apoiam vários projetos de causas sociais. Apoiam... Pronto, basicamente é tipo um relato da atuação da fundação EDP na área das artes. Sente que tem sempre um grande componente ainda assim de programação do que é que está a acontecer nessa altura. E pronto. Então, uma vez que nós estávamos a falar sobre a entrada elétrica. Não sei se vocês conhecem o edifício, que é o edifício que está exatamente ao lado do mato e onde sempre houveram as exposições. E pronto, eles disseram-me para eu fazer uma proposta de capa e eu fiz uma proposta de capa de edifício central. Porque era esse o tema do jornal. E foi a primeira vez que eu tentei fazer uma coisa deste género. Até porque já tinha começado a fazer... Pronto, sei-vos a história, mas depois vocês vão perceber um bocado onde é que vêm as influências, onde é que começou a entrar este tipo de coisas. mas pronto, o Jorge aprovou, toda a gente conseguia aprovar e consegui mandar isto para o cliente. Foi assim uma... Já foi uma vitória. E o cliente diz-me isto. E eu, ok, está-se bem. Acho que podemos. E fiz isto. E pronto. E nós temos sempre versão portuguesa e inglesa. E eu mando isto. Consegui de novo, outra vez, passar isto pelo meu diretor de arte. Consegui passar isto para conseguir mandar para o cliente. Mando para o cliente. E ele diz-me Ok, aprovado. E eu fiquei... Uau! Ok, consegui. Não acredito que consegui passar uma capa destas na minha vida, neste momento, neste ateliê. Fiquei super feliz. Até que aconteceu isto, não é? É que ele me diz isto. Literalmente, ele pediu-me isto. E eu fico tipo Porquê, não é? Porquê? Porquê que isto aconteceu comigo? E fico naquele momento em que Oh my God, porquê? Isto estava uma capa tão fixa. Ele tinha destruído tudo. E pronto. De repente, naquele momento o cliente é tipo a tua maior... É a pessoa que tu queres matar na altura, pronto. Mas pronto. E assim eu consegui explicar-lhe que é um bocado a história de se tu metes a maçã não... Se tu dizes maçã não metes uma maçã lá. Ou seja, se vamos dizer central não precisamos pôr vermelho. Se vamos dizer jardim não precisamos pôr verde, não é? Quer dizer, pode ser isto. Vá! Tem mais ou menos a ver com o que nós temos estado a fazer. Até porque o jornal é preto e branco, supostamente. Que é outra coisa que depois nunca aconteceu. E pronto. É um bocado isto que eu estava a dizer. Até ao final vai sempre haver um pensamento dele porque se lembrou olha, porque é que não pôr-nos isto em lista? Ou porque acho que não... Provavelmente ele não estava assim tão confortável com aquela... com aquela proposta. E sempre... Eu notei que sempre que arrisquei um bocadinho mais tem mesmo a ver com o facto dos clientes não estarem confortáveis com a coisa. Eu acho que é perfeitamente aceitável. E no final eu não lhe posso dizer não, não pode ser porque isto é horrível. Não pode ser que isto é horrível. Porque não é. É o que ele pretende e é o projeto dele e é aquilo que ele sente-se confortável em mostrar. E eu acho que no final apesar de eu não poder nunca mostrar... Pronto, agora posso mostrar a vocês, não é? Mas não posso... Apesar de eu nunca vou ter isto no meu portfólio o trabalho é dele e é isto que resultou. Mas pronto, eventualmente quer dizer a boa notícia é que depois de aprenderes tanta coisa ou depois de estás a passar por todas estas coisas é que eventualmente começas a acertar. Há momentos em que tu acertas e o cliente nem sequer pede alterações e isso mesmo fica oh my god o que é que se passa? O que é que ele beou hoje? Mas acontece, acontece. Não é só... Até porque se não acontecesse eu acho que não tinha aguentado 4 anos, não é? Pronto. E acho que... E pronto. E acho que é um balanço entre essas duas coisas que tens que ir aprendendo. E acho que... E pronto. Isto são algumas das coisas que eu tenho feito no ateliê. Eu trabalho essencialmente com identidades para eventos ou identidades para exposições ou com museus. Trabalho com muito com o Mato com a Fundação EDP como disse trabalhei com o Fórum Gênero de Almeida trabalho com a Gulbenkian trabalho com com Serralvos às vezes trabalho com mais... em coisas mais efémeras e depois tenho grande parte do trabalho editorial também estou quase todas as revistas chegou um momento em que quase todas as revistas e jornais que se faziam na ateliê era quase eu que estava a fazer e pronto isto são alguns dos exemplos dos trabalhos que eu tenho vindo a fazer isto foi a imagem para as bolsas da Gulbenkian que são umas bolsas de apoio aos estudantes que ainda estão a sair da faculdade da Gulbenkian isto é os dias do sossego um evento entre a Casa Fernando Pessoa e a Casa José Saramago e a Fundação José Saramago um evento em que durante uma semana eles eles basicamente fazem a celebrar a obra dos dois autores na altura nós achámos que poderia ser interessante utilizarmos os óculos dos dois autores o Fernando Pessoa se vocês se recordam tem os óculos um bocadinho mais redondos o José Saramago tem os óculos mais quadrados e decidimos que podia ser um símbolo interessante para usarmos para identificar o projeto isto é a revista Guimarães eu fiz ainda uma quinta são cinco números era uma revista para o município de Guimarães nós somos um ateliê que trabalha essencialmente com a área cultural ou seja vamos trabalhar com as câmaras municipais vamos trabalhar com os museus vamos trabalhar com as fundações José Saramago como Casa de São Pessoa em projetos um bocado mais ligados à proliferação da cultura ao património ou seja também acaba por ser uma área um bocado específica nunca trabalhei tenho um pequeno cliente mais comercial mas nunca trabalhei realmente em um contexto de agência nem algo que se pareça não tenho essa experiência portanto o meu trabalho também fala um bocado por si nisso isto foi dos últimos projetos que eu fiz uma exposição do Tabuki que lá está é um autor que foi inspirado pelo Fernando Pessoa um autor italiano ele viveu em Portugal e eu fiz uma exposição agora na Gulbenkian sobre ele havia um colóquio e havia uma exposição com o trabalho dele e pronto isto tem sido um bocado assim só descansar tem sido o que eu tenho feito no estúdio e entretanto esta é a minha última semana de trabalho e isto faz quatro anos e quatro meses de trabalho mais ou menos e a razão pela qual eu decidi agora dedicar-me ou sair do estúdio tem muito a ver com outra vertente que eu comecei a desenvolver um bocado por esta frustração de achar que tudo que eu fazia corria mal ou que eu não conseguia passar a minha ideia às vezes tinha estas ideias e não conseguia realmente passá-las para o trabalho não conseguia sentir que aquilo que eu estava a fazer era algo que eu defendia ou que acreditava e foi um processo muito difícil para mim e acho que só agora eu estava a discutir com o Jorge o meu chefe quando estava a despedir e disse-lhe pá, realmente só agora é que sim que estou a fazer bom trabalho quatro anos depois só agora é que eu consigo mesmo eu consigo pegar num projeto e consigo realmente torná-lo meu não é? ter uma identidade que eu acho que tem a ver com a minha abordagem com a minha forma de ver as coisas mas só agora é que eu consigo fazer isso bem e em parte é porque também em paralelo comecei a fazer um bocado trabalho comecei a descanalizar essa frustração eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer cenas no geral e ia para casa e pronto continuava a fazer cenas e eu em 2006 não sei se foi em 2006 exatamente mas eu lancei um blog pronto sempre quer dizer sou um bebê digital não é? pronto nasci com a internet não nasci com a internet óbvio mas tipo quinto ano sexto ano acesso à internet mesmo na faculdade sempre tive acesso à internet sempre fui muito ligada começando a inventar publicar coisas lembro-me que sempre fui muito ligada a esta questão das redes sociais a questão de partilhar o trabalho de falar com outras pessoas que estavam a fazer umas coisas que eu sinto que isso me fez crescer imenso e muito mais rápido essa partilha acho que a internet é uma coisa incrível pronto nesse sentido e sempre tive um bocado esta ligação sempre senti muita vontade de partilhar as coisas que estava a fazer mesmo que fossem coisas que são só experiências que eu fiz quando cheguei a casa pensamentos que eu tenho sei lá pronto sempre tive essa necessidade e acabei por canalizar um bocado a minha frustração nisso a minha frustração do trabalho nisso e pronto comecei a publicar fiz um blog basicamente a ideia era ser uma playlist mas uma playlist que eram pósters uau ideia incrível pronto não é que eu acho que esteja incrível mas pronto foi a ideia foi basicamente o formato que eu lhe dei e a forma que me fazia com que eu eu sempre tenho uma ligação muito forte com a música também sempre foi algo muito presente na minha vida e na forma mesmo como eu me inspiro ou como faço as coisas ou como trabalho e acabei por usar este formato para lançar um bocado estas coisas que eu ia experimentando novas fontes que eu queria experimentar e que nunca me deixavam cores que eu queria experimentar e não me deixavam coisas que eu senti que não conseguia fazer no meu contexto de trabalho da mesma forma e eu lembro que isto era a única coisa e é a única coisa que eu sempre publiquei nas redes sociais e se calhar a forma como as pessoas me conhecem tem um bocado a ver com esta linguagem ou um bocado a ver com este trabalho ou com estas coisas que eu fui brincando porque provavelmente metade desta conferência vocês nunca viram ou os trabalhos se calhar viram mas não sabiam o que tinha sido a fazer ou o que seja pronto então é quase como se fosse um trabalho mais natural e eu lembro-me que alguém uma vez eu na altura andava a responder imensas mensagens no Tumblr o Tumblr ainda era fixe nessa altura e eu andava a responder já tinha imensas followers e imensas pessoas a perguntarem-me coisas e alguém disse manda a dizer que pósteres de rap não faziam uma designer e eu tipo obrigada eu tenho um trabalho em full time e eu trabalho todos os dias como designer mas também senti que não tinha que justificar porque era uma coisa que eu fazia por gosto e que era uma coisa que eu estava a fazer mesmo para é normal que quando só passa isto para o público que eles achem que é isso só que tu fazes mas para mim também não era uma questão não era isso que era a questão e pronto comecei a fazer algumas experiências que têm um bocado a ver com isto como podem ver são sempre por causa de líricos de rap ou de hip hop ou de o que é tem a ver com as minhas referências e com aquilo que eu ouço também ou então ideias só que eu tinha para fazer séries ou de repente até comecei a fazer isto com amigos e pronto a história dos amigos é muito importante porque de repente havia amigos que também gostavam de fazer estas coisas e que também estavam se calhar a aprender na faculdade ou estavam no primeiro trabalho ou sentiam que não conseguiam fazer coisas dentro desse contexto e eu cheguei a outra conclusão que realmente é muito bom trabalhar com os teus amigos e eu tenho tido essa experiência se calhar na sua maior na sua maior desculpe se não tinha tempo na sua maior expressão com a 23 que é uma label já no coletivo vá chamamos-lhe coletivo de música formado por dois amigos meus que eu conheci que eram amigos que eu conheci em Barcelona eram amigos dos meus amigos uma coisa muito importante eu acho e acho que é uma coisa que também não nos ensinam é que vai ser muito importante as pessoas que vocês conhecem as pessoas que vocês falam os vossos amigos as pessoas que partilham coisas com vocês isto vai ser imenso ser mesmo muito muito importante porque é assim que vocês conseguem realmente fazer coisas e ganhar oportunidades às vezes às vezes é mesmo isso às vezes é só uma conversa de café ou às vezes é só uma conversa de olha vi aquela pessoa e olha vamos fazer isto e tu fazer isto e de repente pá isso é imensamente é imensamente importante e neste período em que eu estive a fazer freelance e full time ao mesmo tempo eu literalmente não saia de casa as pessoas perguntam-me como é que eu fiz eu não saia de casa eu não tinha vida social não tinha namorado não tinha nada e basicamente passava a vida a trabalhar estava sempre a trabalhar e nesse momento senti-me muito isolada mesmo muito isolada mas ainda assim tentava fazer umas viagens de vez em quando para ir ter com os meus amigos que estão todos emigrados porque na minha altura basicamente grande parte do meu grupo de amigos foi-se embora não havia trabalho nem sei se pronto e continuou ainda a haver alguns problemas com isso não é? mas na minha altura estava mesmo uma situação super pessimista mas pronto ainda assim os meus amigos estão quase todos fora então eu consigo visitá-los e é a vantagem disso ter acontecido e às vezes é só tentava ainda assim coordenar as minhas alturas de muito trabalho com algumas viagens com algumas pausas para conseguir ir ver coisas e falar com eles e ver o que é que se passava e depois isso ainda aumentou a minha ansiedade porque de repente achava que era tudo fixe lá fora e que aqui dentro não se fazia nada de interessante e o que é que eu estava aqui a fazer sozinha quando os meus amigos estavam todos lá fora e eu precisei de ir embora e isso também começou a fazer com que eu fizesse imenso trabalho fora pronto pronto voltando à 23 conheci-vos em Barcelona e na altura estávamos a ter uma discussão porque eles estavam a dizer que não gostavam do designer deles ou que não pronto não estavam-se a dar muito bem e tive uma discussão muito acesa até com eles mas acho que foi uma discussão interessante porque estávamos a falar um bocado sobre a valorização do papel do designer e como muitas vezes os teus amigos pedem-te coisas e nem sequer te pagam quer dizer eles não percebem que tu estás que te estão a pedir que mesmo que sejam teus amigos estão a pedir uma coisa que vai dar valor ao trabalho deles ou que vai valorizar o que eles estão a fazer e eu na altura disse tu não podes exigir de nada de uma pessoa que tu não estás a valorizar o trabalho dela simplesmente e tive uma discussão muito acesa com eles passado um ano eles vêm ter comigo olha tenho uma proposta para te fazer mas não torças já o nariz e eu ok pronto então o que é que é a nossa designer vai-se embora e nós queríamos que tu passasse a ser a nossa designer nós começamos a ter as festas começam a dar um x de lucro e nós não temos muito mas temos este para te dar e pronto queres fazer os nossos pósters o combinado era fazer só pósters e capas de facebook e eu ok está-se bem acho que é justo o que eu combinei com eles é que se de repente começassem a vir mais pessoas à festa e de repente eles ganhassem mais dinheiro eu ganhava mais dinheiro foi o meu acordo com eles e tem sido o meu acordo com eles desde então sempre que existe uma maior afluência às festas eu também ganho mais portanto acho que é um acordo justo mesmo com pessoas que eventualmente se tornaram amigos meus muito próximos mas pronto é uma relação profissional ainda assim e pronto tenho feito entretanto é um projeto que me tem entusiasmado imenso porque ok são pósters para festas mas o que é que se pode fazer com pósters para festas o que eu notei é que não havia realmente uma identidade da coisa não havia algo que todos os pósters que eles faziam ou todas as coisas que eles tinham feito tu não conseguias olhar para uma festa e para a festa seguinte e não conseguias identificar algo que fosse comum ou que tu viste apá aquilo é da 23 aquilo são aquelas festas e outra coisa é que eles faziam vários elementos que não se interligavam entre si por exemplo faziam sempre um vídeo teaser mas não faziam mas todo o resto da comunicação não tinha nada a ver com essa história do teaser ou com o ambiente do teaser ou o que fosse então a primeira coisa que comecei logo a fazer foi ok temos este teaser é só com este tema ok toda a linguagem gráfica vai ser sobre este tema e toda a linguagem gráfica vai ser sobre isto porque isso é a comunicação do evento não vamos estar a fazer coisas diferentes para uma coisa que está a anunciar a mesma coisa e é um bocado a abordagem que eu tenho tido com o trabalho da 23 é sempre um trabalho global óbvio que a comunicação é sempre feita nas redes sociais não temos grandes recursos às vezes imprimimos sempre os postos dá sempre uma impressão mas obviamente que toda a comunicação é sempre digital porque acaba por ser também custa menos e o que eu fiz foi comecei a criar uma coerência vá, tentei tentei criar uma coerência tanto de festa para festa ou seja imaginando uma imaginando uma linguagem para a marca tanto como na festa em si não é? e o que acabou pouco por acontecer é que nós até deixámos de fazer vídeos porque de repente a linguagem foi tão marcante ou foi tão forte ou de repente as pessoas já começavam a olhar para aquilo ok, aqueles são os cartazes da 23 isto é a linguagem deles que deixámos acabou por causa sobrepor em termos de comunicação ao resto das coisas que não tinham a ver e pá, tem sido um ano estou com eles há um ano e pouco tem sido um ano incrível temos feito imensa coisa vamos ter mais coisas em breve e também tem sido um dos projetos que eu quero dedicar algum tempo mais e também aí é a minha decisão de me dedicar a ele pronto, às vezes fazemos por exemplo a minha ideia agora é tornar a coisa a comunicação das festas é mais como se fosse sem mini campanhas ou seja há sempre uma ideia por exemplo a primeira festa do ano foi Takeover e chamava-se Takeover e basicamente vou botar aqui a oposta eram só pessoas da crew que iam tocar e eu pensei ok, vamos enfatizar um bocado esta ideia que vocês são uma equipa e que vocês vão fazer esta festa porque são todos vocês que se estão a juntar neste sítio e vamos espaçar um bocado esta ideia e também foi um género de campanha que dizia We do this together We're taking over e basicamente eles iam tocar todos juntos nos más hábitos nesse dia são ideias muito simples mas que eu acho que nascem em termos de comunicação tu consegues criar uma relação emocional muito maior com o teu público e para mim isso é o que interessa no design é conseguires criar uma coisa que comunica com o teu público de uma forma que é envolvente ou pelo menos é isso que eu gosto de trabalhar não gosto só que me digam olha fazem uma coisa fixe fazem um pós-ter fixe como de repente eu comecei a ter imensos imensos pedidos de coisas é olha fazem uma cena fixe pronto é fixe fazer cenas fixe mas quer dizer é preciso ter uma ideia sobre as coisas também acho eu e é isso que eu tento trazer um bocado para o meu trabalho e é isso que eu tento também fazer e eu acho que resulta porque de repente eu acho que nós temos crescido imenso mesmo em termos de comunicação e mesmo todo o feedback que tem havido tem sido muito positivo e acho que isso ou pelo menos eu acredito nisso e tenho que fazê-lo e pronto isto é coleção de cartazes que nós temos feito pois obviamente há uns eventos colaterais este já foi um registro um bocado mais comercial mas que também tem sempre há sempre esta ligação entre o póster as redes sociais desde o post do facebook até ao póster há sempre uma ideia uma coerência e outro projeto que eu fiz também com amigos foi a revista Bosch que é uma revista de música eletrónica mais centrada na cena techno em Berlim e eu fui convidada pelo Tiago Brescaia e pela Mariana eu não consigo dizer o nome dela mas pronto pela Mariana e ela é ucraniana e ele é português e eles vivem os dois em Berlim o Tiago é designer ele trabalha na Sagmeister e trabalhou depois trabalha agora em freelancer e ele e ela tinham os conteúdos todos mas não tinham uma ideia gráfica sobre o que é que queriam fazer sobre a revista e ele falou comigo ele nem sequer conhecia deve ter visto o meu trabalho online e disse olha nós temos aqui uma revista para fazer queres fazer umas cenas eu na altura pensei ok vai me pedir para fazer tipo uma página ou uma coisa qualquer para estar lá no meio eles já têm isto tudo definido mas não na verdade eles não tinham nada definido e às tantas eu comecei interessando tanto pelo projeto que acabei por me envolver no processo todo de direção de arte mesmo de estrutura editorial e acabou por ser um projeto muito colaborativo entre nós os dois entre mim e o Tiago que a designer e a Mariana era a editora mas havia uma questão que era nós tínhamos imensos textos mas não havia uma ligação deles e eu disse-lhes pá eu não consigo resolver isto nós chegámos à conclusão que não conseguimos resolver isto com grafismo precisávamos de uma ideia editorial e a Mariana a editora acabou por organizar os textos sobre vários temas seis temas centrais e esses temas tinham palavras-chave e eu lembro pá nós fizemos imensas eu acho que dava para fazer uma palestra só com as versões desta revista que existiram talvez um dia não sei mas foi um trabalho super intenso e isto a fazer ao mesmo tempo que eu estava a trabalhar em full time nós a fazer causa até à meia-noite até à uma da manhã dizem que eu literalmente não dava quase dormir nada fim de semana foi mesmo muito intenso mas conseguimos chegar a uma conclusão que é ok nós precisamos de uma estrutura e depois dessa estrutura vai partir o nosso grafismo e depois o que é que seria esse grafismo não sei mas eu um dia tipo cansei eu lembro que estava a farda fui ao ZDB e estava lá o ZDB o Zé dos Bois é um sítio em Lisboa no bairro alto que tem concertos tem uma sala de concertos tem uma sala de exposições tem um café pronto e eu lembro-me que estava lá uma exposição sobre poesia concreta e eu puse-me olhar para aquilo e dei-me assim uma luz pá é mesmo isto isto tem tudo a ver isto é tipo a questão do ritmo a questão de mesmo quase musical das palavras e pá e fui para casa e resolvi a revista toda tipo numa hora e mandei ao Tiago e ele disse ah é mesmo isto e não sei o que e de repente nós pronto e eu só trouxe óbvio que depois o conteúdo em si as fotos é um bocadinho mais depurado nós queríamos uma coisa um bocadinho mais mais raw não é? de certa forma também tem um bocado a ver com este com este ambiente e com este e com aquilo que é associado a este mundo mas pronto isto foram os separadores que depois acabei por ser eu a desenvolver mais a parte ou seja tudo o que era mais gráfico na revista eu desenvolvi e o Tiago fez mais a parte do layout mais básica e resultaram estes spreads que eu gostei imenso e que tem um bocado a ver também com estes ideias e com estes temas que estavam presentes na revista e nas entrevistas a revista é basicamente entrevistas a músicos a pessoas que fazem artwork para as bandas e etc e outro outra das coisas que eu aprendi foi que realmente sei lá às vezes quando falamos sobre o trabalho que tu publicas ou o trabalho que vês online ou que tens online de repente às vezes tens medo de assumir as coisas em que acreditas ou às vezes acabas por fugir de alguns temas porque tens medo que as pessoas não queiram trabalhar contigo por causa disso ou o que seja e muito recentemente com a não sei o que falar em português com o facto de nós estarmos a falar cada vez mais sobre direitos das mulheres feminismo muito pela como vocês provavelmente estão a par não é? eu falava imenso com isto com a minha colega de trabalho no Chilvas Elizabeth e nós chegámos à conclusão que tínhamos uma ideia muito específica sobre isto que não víamos em mais lado nenhum ou seja de certa forma não conseguíamos queríamos tomar parte desse discurso mas não sabíamos como e sempre tivemos quase todos os dias nós discutíamos falávamos disto fazíamos imensas nós estamos a falar não é? não trabalhamos quase nada trabalhamos às vezes e reparávamos que pá tínhamos necessidade de fazer um output mas quer dizer nós não somos escritoras não vamos escrever um livro sobre isto não vamos fazer um filme sobre isto não somos realizadoras não somos sei lá não somos somos 10 anos 10 anos gráficas e houve uma vez que eu fui a Amsterdão e comprei um livro deste coletivo que era o CRED Women's Workshop e o livro é muito interessante porque basicamente conta a história de um coletivo feminista nos anos 60 que houve também uma das grandes waves de feminismo nessa altura e elas o utilizavam basicamente elas tinham armazém que ocuparam em Londres e elas o utilizavam a ideia delas é que eles queriam mudar a imagem da mulher nos mídias a maneira como a mulher era representada nas revistas nos jornais nos conteúdos impressos que basicamente na altura não havia a questão do computador e elas faziam literalmente tinham uma serigrafia e faziam vários pósters que incentivavam às questões da igualdade às questões do trabalho doméstico às questões dos direitos sobre o teu corpo sobre as questões do aborto as questões coisas que nós ainda estamos a discutir hoje em dia e que continuamos a discutir e um dos materiais que eu achei super interessante foi o calendário porque eles tinham sempre um calendário e o calendário quase gozava com aquela ideia que às vezes os gás têm aqueles calendários de gás nas oficinas e havia um até que gozava um bocado com isso mas pronto o calendário ainda assim tinha sempre uma função um bocado também de awareness e eu achei isso super interessante porque não é normalmente um material onde tu vejas esse tipo de conteúdo ou não é um material que tu pensas em fazer isso mas às tantas é uma coisa super interessante porque acaba por ser um póster e acaba por ser um calendário ao mesmo tempo e eu disse ah porquê não fazemos um calendário pronto tentando apertar um bocado a coisa depois nós na altura estávamos a ver a ler sobre uma talk da Shimamanda Ngozi Adishi que é uma que é uma escritora nigeriana que fala muito sobre estas questões do feminismo e mesmo não sendo um background cultural que não tem nada a ver com o nosso óbvio nós achámos que era das poucas vozes que nós achávamos que era que conseguia que nos relacionávamos com aquilo que ela dizia porque ela falava daquilo de uma perspetiva muito contemporânea e tentámos e quando adaptámos a Shimamanda perguntámos se podíamos fazer este trabalho com o conteúdo do trabalho do livro dela e foi isso que fizemos em termos gráficos irritava-nos também olhar para várias plataformas feministas e vimos isto são tudo instagrams diferentes e vimos que a linguagem gráfica era toda muito semelhante ou seja era sempre quase uma linguagem meio daquilo que se pode dizer feminino um bocado sempre dirigida às mulheres ou dirigida a esta dirigida a esta ideia quase gráfica da coisa nós não queríamos isto pronto e acabámos por ir buscar a inspiração um bocado de coisas mais roy coisas mais punk mas também não queríamos ser demasiado punk mas pronto isto era mais ou menos o nosso mood board para a coisa sabíamos que só íamos utilizar tipografia não íamos utilizar imagem e pronto e acabou por ficar este projeto que depois até a própria cor foi uma questão porque de repente ok, não vamos imprimir em cor de rosa porque não pode ser cor de rosa é uma coisa de meninas também não vamos imprimir em azul porque não queremos que digam ah, porque querem ser rapazes também não vamos imprimir em vermelho porque somos comunistas também não vamos imprimir em preto porque não somos punks portanto entendíamos pelo laranja que foi uma coisa assim ou seja foi engraçado porque foi dos trabalhos em que eu senti que todas as decisões que eu tomei sobre ele foram super importantes na comunicação ou mesmo para a própria comunicação da coisa e pronto e basicamente lançámos o calendário e fizemos um pequeno workshop em que tentámos falar com as pessoas e juntar um grupo de pessoas e tentar refletir sobre este assunto até porque não queríamos que fosse uma coisa ok, são mais ou menos 10 anos a fazer uma cena sobre o feminismo então tentámos juntar mesmo as pessoas eu, interessante, fiz uma instituição há muito pouco tempo e juntámos as pessoas neste espaço juntámos as duas coisas tentámos conversar sobre isto tentámos criar algum discurso também sobre sobre estes temas até porque queríamos perceber se a nossa mensagem era parecida ou se realmente havia mais pessoas que pensassem da mesma forma que nós sobre isto e criámos uma campanha também à volta sempre um bocado a ver com a ideia temporal the year you'll go for it e o nosso moto era Evan Apologetic Year e este foi no nosso Instagram e pronto no fim o que eu quero dizer é que com todas as coisas que eu aprendi e com todas as coisas que eu tenho feito eventualmente há coisas incríveis que acontecem e tu não sabes bem como quando andas a dormir há imenso tempo e no ano passado pediram-me para eu fazer uma exposição só com o meu trabalho que eu tenho feito paralelo aos Silva Designers e foi na FOC uma exposição em uma galeria em Lisboa que normalmente é uma galeria super daquelas convencionais daquelas que quase precisam pedir licença para entrar quase sentem que precisam de pá não sei há assim uma aura normalmente nessas galerias e disseram-me ah queremos fazer uma exposição com o teu trabalho e eu assim mas o meu trabalho mas sim eu sou da Ana não tenho póster não faço pinturas não faço escultura não faço e ele assim ah sim mas isso é que é interessante nós queremos mesmo as tuas póster achamos de sair imensa força imensa não sei o quê ok achei uma ideia assim um bocado fora ainda tive um bocado a digerir aquilo mas depois achei que era uma coisa um bocado punk de repente ter pósteres numa galeria uma coisa que supostamente é tipo quase low art que é uma coisa reprodutível uma coisa que toda a gente quase pode ter imprimir em casa todas as imagens estão em IRS no meu site é uma coisa que acaba por ser vá pobre não é? entre aspas mas achei o desafio interessante e aceitei-o e foi muito interessante porque eu chamei-lhes What We Feel Like tinha um bocado a ver com a ideia de que com esta ideia quase de expressar através de um meio que se calhar é um meio que normalmente é utilizado para um serviço específico mas também se calhar pode ser arte não é? não sei de repente todos aqueles pósteres que eu fiz com liricos de músicas aquilo não faz design realmente eu não estou a trabalhar com um cliente específico mas tem a ver com aquilo que eu acho é uma forma legítima de eu me expressar acho é como se eu usasse outro podia ter desenhado mas não sou designer eu utilizo fontes e eu utilizo cores e da mesma forma o calendário também foi uma coisa que eu usei para exprimir algo que eu achava daquela forma portanto até que limite o que é que é que isso pode ser e pode não ser não é? e foi um bocado estas questões que eu quis levar para a galeria e a ideia era só que era refletir sobre o que é que era um póster o que é que disse era um póster se um póster é algo que tu fazes para alguém se um póster pode ser alguma coisa que tu fazes só porque queres expressar um sentimento se um póster pode ter uma pintura na parede a dizer póster fiz esta pintura com o Bruno convidei a pintar a parede na altura e nós literalmente metemos um póster de over science póster super conceitual e pronto nós queríamos a minha ideia com a exposição era um bocado questionar qual é que é o limite entre uma coisa e outra onde é que estão as margens entre uma coisa e outra e tudo o que está impresso foram trabalhos que eu fiz para clientes específicos tudo o que estava projetado na exposição era tudo o que eu tinha feito que só tinha publicado online e fiz também a pintura da parede com o Bruno e tentei que a própria comunicação fosse em si um device para fazer um póster ou seja tentei por exemplo a parede também assumia a parede da janela também assumia como um póster a própria folha de sala também assumia como um póster algo que as pessoas podiam levar e foi uma coisa que teve imenso feedback teve um feedback imenso havia imenso a gente a ir eu pensava que não ia ninguém estava desolada a achar uma coisa eu não tenho amigos tipo as 5 pessoas que eu conheço porque eu estive o ano todo enfiada em casa a não fazer nada a não fazer amigos literalmente mas de repente houve imensa gente que veio e o que foi mais interessante é que vieram pessoas que iam à galeria para ver escultura e pintura e pessoas do mundo de design que nunca tinham ido àquela galeria porque ninguém vai ver exposições de Beyoncé no grande dia e foi uma experiência muito interessante porque de repente juntaram-se imensas pessoas de sítios diferentes e deu para fazer uma discussão sobre isso também e pronto tem havido um feedback enorme e acho que foi basicamente um dos pontos altos do meu último ano e pronto agora eu despedi-me porque decidi que não ia fazer mais as duas coisas ao mesmo tempo não sei bem o que é que vai ser a seguir sei que quero também tirar sei que a parte fácil é eu tenho um emprego estável eu tenho dinheiro eu tenho whatever mas para mim neste momento neste momento da minha vida não é isso que me interessa interessa-me perceber com aquilo que eu consigo fazer ou que eu aprendi até onde é que eu posso ir e pronto decidi entrar numa nova fase e não tenho um plano específico acho que pela primeira vez também não tenho um plano eu sempre tive um plano sempre soube o que é que quis fazer nunca fui aquela pessoa que teve problemas em decidir felizmente ou felizmente não sei isso fez com que eu se calhar fosse muito rápido até um ponto mas neste momento não tenho plano neste momento não sei o que é que sei mais ou menos aquilo que quero desenvolver aquilo que quero continuar a tentar fazer e é basicamente este sentimento e pronto acho que é isso Aplausos Obrigado. Olha, olha, espera aí, não vou embora ainda. Obrigado. Aguardem só um segundo. Baixem, 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 baixem. Obrigado. Era só para saber se há algumas perguntas que vocês gostavam de dirigir à Rita. Normalmente nestas alturas é hábito as pessoas fazerem algumas perguntas. Alguma pergunta que as pessoas gostassem de fazer? Mãos no ar. Estão fartos para ouvir falar, já. Diz, diz. Já falei muito. Ainda há pessoas a chegar. Vamos ficar todos a padecer de vergonha aqui em grupo. Alguém vai realmente fazer alguma pergunta? Vou fazer uma pergunta. Rita. Sim. Tu trabalhaste nos Silva Designers, trabalhaste com um dos principais diretores criativos deste país. Achas que de alguma forma, naquilo que vai ser o teu trabalho no futuro próximo, vais levar contigo esse legado? Qual é a parte do trabalho que é teu? Eu acho que estou a perguntar, de certa forma, até a experiência de trabalhares no ateliê, o que é que levas, o que é realmente teu, o que é que é do ateliê? Ao fim destes anos todos, quatro anos, ainda há bastante tempo. Como é que tu distingues, de hora avante, aquilo que é teu e aquilo que tu aprendeste lá? Eu acho que é impossível não ser influenciada por isso. Até eu acho que o tipo de designer que eu sou, esta preocupação com a comunicação, a preocupação com a tipografia, a preocupação com o lado editorial, mesmo com a narrativa editorial do trabalho, eu acho que isso tem tudo a ver com o sítio onde eu fui parar. Eu sou o Silva Designers, não sei se vocês conhecem o trabalho, mas o trabalho do Jorge tem sido muito com o trabalho editorial, com esta ligação com a tipografia, com a palavra e com as coisas mais simples ou mais banais do dia-a-dia. Eu acho que isso, sem dúvida, vai ser algo que eu nunca vou... Acho que está tão enraizado já na forma como eu penso e abordo os trabalhos. Obviamente que toda a questão prática de discutir com clientes, defender o meu trabalho, lidar com o facto de ter alguém em cima de mim a dizer aquilo que eu tenho que fazer ou avaliar o meu trabalho sem ser o cliente. Tudo isso são coisas que eu podia ter aprendido, se calhar, num outro contexto, não é? Pronto, são coisas que vais aprender e que aprendes durante o processo. Mas eu acho que o core do meu trabalho tem muito a ver com aquilo que também é a forma como eu trabalho no ateliê ou como aprendi a fazê-lo lá. Por isso eu acho que isso nunca vai sair da minha abordagem. Acho que é impossível... Eu acho que se tivesse sido parada em um sítio completamente diferente, provavelmente o meu percurso se calhar estava a ser completamente diferente também. Conspiras criar o teu próprio ateliê? Como o quê? Conspiras criar o teu próprio ateliê? Ah, mas é muito nova. Juntar amigos, trazer pessoas para ti, fazer um projeto contigo? Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu acho que não conseguia trabalhar sozinha e este momento de freelance vai ser mesmo também para eu pegar nos meus amigos e olhar para o pessoal agora a fazer coisas, não é? Aliás, até porque falaste muito da questão da amizade e das relações. E para mim isso é uma questão muito importante. Eu não gosto mesmo de trabalhar sozinha. Não gosto. Nem que seja com uma relação muito próxima com o... E eu acho que sou um bocado chata nisso. Às vezes há clientes que não gostam disso. Há clientes que não gostam de ter um designer muito próximo deles. Às vezes só querem fazer uma coisa fixa e pronto, e cala-te. Mas eu sou um bocado chata nisso e gosto mesmo de criar uma relação com as pessoas. E acho que isso também é uma coisa que aprendi no ateliê. É um bocado esta questão da aproximação do designer ao cliente. Porque é uma coisa que, se calhar, em outros contextos, em que há uma hierarquia maior, também não existe, não é? Se eu conspiro fazer uma cliente, opá, sim. Eu acho que isso é o sonho de qualquer um... Eu acho que sou uma pessoa... Eu sou daquelas pessoas que eu gosto de estar à frente das coisas. Não sou aquela pessoa que gosta de... Acho que me imagino nesse papel. Para já, não sei. Eu sei que dá muito, muito trabalho. É um trabalho enorme. É uma responsabilidade enorme. Principalmente se tiveres uma equipa dependente de ti, ou, sei lá, não imagino a responsabilidade e o trabalho que isso dá. Portanto, neste momento, quero mais explorar. E, pá, se inventamente for parar aí, sim. Acho que vai acontecer de alguma forma. Eu não sei como nem quando, mas sim. Obrigado, Rita. Não sei se alguém quer... Tem mais alguma pergunta? Temos ali uma pergunta do lado de lá. Alô. Olá. Tenho duas perguntas. Uma muito simples, que é... Costumas desenhar tipos ou costumas usar comprados ou free? E a segunda pergunta é como é que consegues orçamentar um projeto que tens interesse em fazer, porque tens esse hábito de trabalhar com amigos e projetos que, pá, que financeiramente não conseguem garantir. E o exemplo de maus hábitos é um exemplo, não é? Se vier mais gente, recebes mais. Mas tens algum mais modelo? Sim. Ou já aplicaste algum mais modelo? Em relação a fontes... Eu não desenho fontes. Seriamente, acho que cada vez mais estou muito interessada em tipografia. Acho que se nota pelo meu trabalho. Eu sou completamente, como o Jorge me dizia, sou completamente insolente, graficamente, de certa forma. Mas não desenho fontes. Nunca uso fontes não pagas para trabalho para clientes. Nunca uso. Ou trabalho com fins comerciais. É isso, basicamente. Não uso fontes free. Quer dizer, uso fontes free, normalmente. Mas nunca... Quando é um trabalho comercial e se eu uso alguma fonte de algum sítio, obviamente vai ter que ser pago. Acho que é uma questão de princípio. Óbvio que nós temos acesso a todas as fontes e mais algumas. Mas eu nem vos permitia começar a dizer a facilidade que eu encontrei em encontrar fontes. Todas as fontes, vocês imaginam. Mas acho que não. Para uma questão de princípio, eu nunca uso. Para uma questão comercial. Aliás, eu estava a comentar agora no workshop amanhã que eu já tive pessoas no meu Instagram a perguntar... Tipo, founders. Pessoas que desenharam aquelas fontes a perguntarem-me se eu estava a usar aquela fonte deles. Eu disse... Não, não estou. Eu fiquei assim... Oh my god, as pessoas veem o que eu estou a fazer. Igualmente, tipo, se eu estivesse usado sem pagar, não ia ser um problema. Pronto. Mas não, não faço isso. Em relação à tua segunda pergunta. Pá, obviamente que fazer freelance e full time, para mim, foi uma vantagem porque eu tinha dinheiro ao final dos meses, todos os meses, não é? Tinha sempre aquele ordenado. Mas é ridículo porque, obviamente, abdiquei-te de tudo o resto da minha vida, não é? Portanto, também nunca tive a necessidade de viver do trabalho freelance, não é? Pá, se eles me pagassem 100, ou 200, ou 300, ou o que fosse, e para mim, um bocado... Pá, literalmente não ia estar a fazer dinheiro com aquilo porque o meu ganha-pão era uma... Tudo o que eu ganhava era extra, isso. E pronto, estava bem, nesse sentido. Mas nunca fiz trabalho de borla. Tipo, quer dizer, já fiz trabalho de borla para mim, não é? Todo o trabalho que eu fiz, que são projetos pessoais, sou eu que fiz, não é? Sou eu que estou envolvida no projeto. Ou seja, sou eu que estou a investir. Estou, literalmente, a decidir investir o meu tempo nesse trabalho. E estou a perder dinheiro por causa disso. Mas mesmo com os meus amigos, eu... Pá, tenho uma baseline. Tipo, eu não passo... Há um X trabalho, há um X que eu não faço. Já tive, já recusei imenso trabalho interessante por causa disso. E já recusei. E a tentação é muito grande. E, principalmente, eu nunca estive nesse estado, mas eu acho que quando estás num estado de desespero, ou que realmente não tens mais nada, pá, para ti é muito tentador aceitar esse tipo de coisas. Principalmente quando são coisas muito interessantes a dizerem. E eu acho ridículo, porque eu acho que... Pá, nem que seja 50 euros ou 25 euros, ou o que seja, tipo, pá, é uma questão de respeito, estás a ver? Obviamente, eu neste momento já não sei trabalhos abaixo de um X. Pá, eu tenho que viver, não é? Como todos nós temos que viver. E não o faço. Também acho que, por princípio, também... Porque eu acho que se todos fizéssemos isso, ninguém estava nos a pedir trabalho de borla. E mesmo que sejam os meus amigos, mesmo que sejam os meus amigos. Na questão da 23, é muito interessante, porque mesmo que eu faça muito pouco, tem sido um trabalho que eu depois também faço a decisão, ok, ok, se calhar não estou a ganhar dinheiro com isto para viver, mas todo o retorno que eu tenho tido e toda a facilidade... Tipo, eu tenho que conseguir pegar naquilo e levá-lo onde eu quero. E isso é uma liberdade que tu quase nunca tens. Estou a trabalhar com pessoas que têm exatamente a mesma visão que eu. Pá, isso dá um prazer enorme que nenhum dinheiro me vai pagar nunca. Portanto, para mim, é um bocado a medida entre o reward que aquilo te traz e é um trabalho que eu tenho feito com tanto gosto, que eu acho que tem tido imensa... Todo o meu trabalho que veio depois de pedir os trabalhos tem sido por causa desse trabalho. E se calhar não estou a ganhar com eles, mas estou a ganhar com todas as outras pessoas que me vêm pedir que se calhar são pessoas que há aquela qualidade no meu trabalho e que me vêm pedir por causa daquilo. Portanto, é um bocado... Tens que pensar no... É sempre um jogo de o que é que vais ganhar com aquilo ou não, se aquilo vale a pena ou não. E, no fundo, eu acho que tem a ver com se acreditas naquilo ou não, não é? E eu acho que, por princípio, eu não trabalho de bordo, acho que no geral, mas realmente tens que ver, tens que pensar naquilo em que acreditas ou não. Eu dispensei muito tempo que não foi pago para grande parte dos trabalhos que estão aqui. Portanto, é um bocado isso. Obrigado, Retta. Uma salva de palmas para a Retta. Code, Comunicar, Design, Exa de Caldas da Rainha. E aí Obrigado.